A minha pergunta é, Lucas Self, você que entende de relacionamentos em um reality show. Um beijo em uma madrugada que gera uma polêmica, e de polêmica em reality você também entende, de um pós-festa você entende, Lucas Self? Conte pra gente o que você acha que vai acontecer daqui pra diante com este casal eslovenilux. Olha, eu queria dar uma opinião um pouco imparcial do Serpio Rancinho, que eu tenho um pouco. Mas eu tô sentindo um pouco de falta da... como é o nome daquele negócio? Química, sabe? Não tô sentindo que tem ali. Eu achei estranho também, porque ele ficou ali o dia inteiro com a Natália, hoje fizeram a dupla na prova do líder, pra mim ele tava muito mais próximo dela e da Jess, eu não entendi esse meio do nada, assim. Também não sei se, sei lá, já tive a impressão de que ele quer tá meio nesse papel de trisar, ou de tá ali com uma, com outra, não sei se ele tem muito carinho pelas pessoas, assim como o Arthur Aguiar, ou se é realmente a ideia dele. Mas eu não sei, eu acho que é um casal que não me dá vontade de ver o que vai acontecer com eles. Acho que eu tenho mais vontade de ver, sei lá, que se vai rolar alguma coisa com a Natália e tal, achei meio sem química, assim. É, o carisma de uma caneca, né? É, tipo, já de IPA acho legal de acompanhar as brincadeirinhas e tal, não sei o que. Agora os dois já é meio, não sei, pode ser que me surpreenda, começar a brigar, quebrar as coisas, um xingar o outro, ter ciúme, aquelas crises legais que a gente pode ver. Mas por enquanto a gente tá... Xoxo. Eu também achei, assim, é muito, tá muito sem graça esse casal, e sabe qual é a questão? Que o Lucas, né, ele já colocou como a principal bandeira dele, que é a pegação, porque o que ficou marcado da apresentação do Lucas antes de entrar de fato na casa, o barão da piscadinha. É, e o hétero top do bem. Ele tá conseguindo mostrar que ele é um hétero top do bem, e que tá conseguindo mostrar que é o barão da piscadinha, né? Porque quem que tá aí com mulher brigando, disputando por ele? Brigando, né, por causa de homem. É ele que conseguiu. Então ele tá aí mostrando a que veio, que eu acho que é o cara que atira pra todos os lados. Quem caiu, caiu na rede é gol, é o que importa, não significa se tem muita química, então é beijar na boca. E aí tem um outro ponto, né, dos dois, é que a Eslovênia, falando assim dele, e falando, ah, é porque a gente se identifica, porque faz medicina. E aí, e aí, mas porque a Laís fazia medicina, e aí tinha esse papo. Aí ela tem, eles ficam buscando umas conexões do que já estudaram. Unidos por um jaleco. Porque o Lucas também já estudou engenharia, e aí ela já estudou física, e aí eles vão tentando encontrar umas coisas em comum, que não tem nada em comum. É como assim, ah, que legal que você respira, né? Eu também respiro, acho que temos tudo em comum. É, parece que é a conexão dos dois, é só. Assim, vale lembrar que o Lucas, assim, ele quis fazer um trisal, eu acho assim, tão, ele se superestimar, né? Tão 2007, né? Tão alemão, isso. Com aquela cara, Lucas. Com aquela cara, sabe? Ele acha realmente que ele tem uma coisa de alemão. É, eu acho que assim, eu acho que ele seria um bom personagem no De Férias com o Ace, por exemplo. Mas pra Big Brother, eu acho que, sei, em 2005 poderia ser legal. Hoje, cara, o cara não consegue expressar, não sei, nada. Não tem o que falar dele, né? Mas tu sabe que eu tenho uma teoria, né? A minha teoria com o Lucas é a seguinte. Eu fiquei com um pouco de dó dele, só, ontem, na conversa com o Rodrigo. Eu não tenho dó, porque sabe o que é? Eu não tenho dó, eu não tenho dó. Ele é um playboy, entendeu? O Rodrigo, ele é o clássico playboy, que vai pra festa do camarote, pega o combo pros amigos e chama as meninas pra subir nas pulseiras que sobrou. O Lucas. Sabe? O Lucas, isso, o Lucas. Então, ele puxa essas meninas tudo ali, então ele não é acostumado a ter que conversar com uma mulher, ele não é acostumado a ter que ter o approach, a chegar, a ter que dar aquela conversadinha. Tanto que fica muito claro que ele não sabe conversar. A pessoa não tem, assim, um argumento, não tem uma capacidade de formular frases de conversa. Então, eu sinto uma falta de... É que o som da balada que ele vai deve ser muito alto, né? Ele não tá acostumado. Deve. E aí, compõe o neurônio também, né? Pode ser. É, então acho que deu uma mastiga.